Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fique então com o seu podcast. Outro corte, pera. Não, álcool pode ter, só não pode ter a marca do álcool, entendeu? Falando de borracha de cinema, essas coisas, vocês viram o trailer da She-Hook? Sei. Cara, a impressão que eu tive é que o estagiário liberou a coisa sem terminar, sabe? Também tive essa impressão, mas eu tenho um comentário pra falar. Não, eu tive a impressão que era pra ser desse jeito, sabe? Ah, nem fudendo. Não, cara, tem hora que o corte da cabeça dela tá quadrado, você vê essa faceta. Não, mas peraí, mas não é de hoje que a Marvel faz uma CG bem duvidosa. Desde o Capitão América Guerra Civil já dava pra ver que tava fake. Não, mas tem uma diferença, porque lá tem o Hulk. E o Hulk tá muito louco. E ela tá parecendo uma Gazelina Luiza, entendeu? E aí que fica foda. Fala, tô assinando a nós. Porque você tem um compromisso, entendeu? Você olha ele um, tá da hora, o outro tá zoado. Aí que não rola. Saiu aí até, desse daí, saiu uma página no YouTube, mano, no Twitter, chamada Shilu. Que é a... É sério? É sério? É sério, mano. Mas é que eu acho que ela vai funcionar muito pra ser, cara, como se fosse pagulho pra propaganda pra marca, cara. Acho que a intuição dela foi essa. Tem vários takes dela já, tipo, tá ligado? Meio que fozinha. Ela não tá seguindo... Acho que ela deu peça publicitária. Então, ela não tá seguindo bem como ela é nos quadrinhos. Não é de jeito nenhum, né? Ela é sexy, ela é mais séria, ela tá bem, mano, brincalhona. Porque nos quadrinhos ela é monstrão, né, velho? É, mais ou menos. Não, ela não é como o Hulk. Mas ela é, assim, muito maior do que os outros. Cara, ela é uma mulher feminina ainda, toda assim, né? Eu achei... O compado com a aparência dela. Eu achei o visual, o visual eu achei razoável. Eu achei próximo do quadrinho. Depende, lógico. Tem quadrinho dos anos 80, tem quadrinho dos anos 2000, tá? Então, achei próximo dos mais crescentes. Mas a mulher gostosa, eu não vi a ter essa crescita. Ela não é do tipo o caroço de músculo, entendeu? Do tipo... Uma graça de barbosa lá, a mulher do tempo. Tinha que ser ela, velho. Na moral, tinha que ser ela. É, era só pintar de verde. Fran! Ia ser o Hulk de 1960, não é? O Lou Ferreira lá. É, o Lou Ferreira. Nossa. Mas então, a She-Hulk, ela tem um papel... Só os velhos ficam, não. É, os velhos. A She-Hulk, ela tem um papel muito rola. Eu fiquei rimbou, só o Massari falou isso. Aquelas igrejas. Ela é advogada dos outros heróis. Então, primeiro, que ela não é mindless, completo, assim. Tipo, seria uma opção quando você fala de Hulk. Mas, segundo, é que ela é o melhor cartão de propaganda pra qualquer merda que a Marvel quiser fazer. Porque, se a série dela colar, ela fala quero fazer hype de tal super-herói. Episódio de tal super-herói. Então, pra mim, parece uma argamassa fantástica pra MC1. Você acha, então, que ela é mais uma ponte pra outras possibilidades? Exatamente. Eu concordo. Uma coisa mais... A não ser que um dia, e eu espero que sim, eles façam o filme da She-Hulk, onde ela domina o planeta lá junto com o Hulk, que é uma história foda. É uma história muito maneira. É animal. Mas, fora isso, eu não lembro de ter tantas histórias dela. Então, ela é uma argamassa maravilhosa. Você pega um personagem canônico, bota ele pra fazer hype ou tirar hype ou resolver situações que ninguém falou ainda. Porque é legal, né, cara? Sim. É um personagem inesperado, né? Mas uma outra argamassa. Deve eu deixo alguém com a tratapléfica. Essa é a fala agora, hein? Agora entra a She-Hulk pra falar ainda. Mas a argamassa, pra mim, antes, da She-Hulk, pra mim, já era o Demolidor. Porque o cara, na segunda temporada, já logo convida a Punisher. Tá ligado? Daqui a pouco já aparece a Electra, não teve? Mas a Electra, ela é casada com o Daredevil. Mas o Daredevil, ele... A quarta temporada agora é renovada pela Disney, parece. Tomara que seja bom. Tomara que eles mantenham o livro de qualidade. O quanto, cara? Na moral, eu não sou fã, vocês estão ligados? Eu não sou tão fãzinho assim de série de heróis. Mas a série do Demolidor e do Justiceiro, eu acho filé bacana. A do Justiceiro, pra mim, é uma das melhores séries de quadrinho que já saiu. É, mas a última do Demolidor é foda. A segunda, né? Não vai, cara. A última do Demolidor... A última foi a terceira, ó. Foi a terceira? Mano, foi filé demais, Demolidor, cara. Só que assim, aquela série que depende. Dá pra você pegar lá a parte assim e falar, pô, é foda. Não, você tem que ver a primeira e a segunda, saca? Pra poder fechar o marco. É, mas assim, eu não pago o pau como fã de revista e quadrinho. Porque como revista e quadrinho, eu já vi muita gente falando que falhou uma parada ou outra. Isso é normal. Eu pago o pau como... Pela história em si, né? Não, como parte cinética. Os enquadramentos, a porra toda, a cena de ação, caralho. É um herói que cansa e apanha. Porra, saca? É um negócio que eu fico meio em êxtase quando eu vejo isso aí. Tem um paranói aí que você comentou que era. Quadrinho nunca vai ser traduzido direto pro cinema. Pelo menos, só que são mídias diferentes. Então não dá, pronto, acabou. A gente já cortou metade do argumento verde. Não, mas não tá fiel. Não, não é pra ser. Não, não vai ser louco. E se for, você vai achar ruim, entendeu? Se for, vai ficar tipo, sei lá, o Ghost Rider lá do Nicolas Cage. Tá ligado? Porque, cara, você pode gostar o que você quiser. Mas você tá ligado que é um filme morno. É, eu achei morno. Porque é da hora assim como achei da hora Venom. Saca? Ah, é... Ah, eu não gostei de Venom. Eu não assisti o novo. Então, se você tirar o cérebro... Não, não, mas eu não tava com o cérebro quadrinho, não. Eu tava com o cérebro... Não, o cérebro é o cérebro todo. Eu gostei, cara. O filme, eu não gostei. É que, mano, a proposta dele não foi bem que fazer foto. O último Venom eu não gostei. O outro eu gostei. Ah, eu não vi o último. O último Venom eu não gostei. Pô, eu saí do cinema querendo um, mano, Venom. Falei, caralho, a gente tivesse um Venom assim, mó brisa. É, você tem. Quando você bebe, você tem um, cara. Boa. O primeiro Venom, aquela pegada dele fazer aquele cross de humor ácido ali, era muito massa. No segundo, eu acho que o cara perdeu a meia mão, sabe? Não ficou tão saudável, né? Ficou meio forçado. Posso falar qualquer motivo? O Woody Harleysson. Esse cara é um canastão de filha da puta. Onde ele bota, fica uma merda. Mas isso é meu hate. Pronto. Pronto. Tá lendo. Nossa, na moral dele, essa porra. Vou mandar uma carta pra ele. Só então puxando... Só puxando um gancho que o Sato, ele disse sobre a... Mano, o Shiuk ser uma ponte. Pra mim, o filme do Doutor Estranho 2, pra mim também foi uma ponte pra abrir pro multiverso. O filme do Homem-Aranha Longe de Casa foi A Porta, ou seja, você tem aquele fanservice total, que chega os outros, chega o YouTube, chega o Andrew, mas o filme do Doutor Estranho 2, pra mim foi só uma ponte pra abrir o rolê. E eu curti uma coisa que geral odiou. Chegou todos aqueles, mano, Illuminati, Pacha Vieira, e a feiticeira flau em todo mundo. Pô, isso tá de sacanagem que eu não vi esse filme ainda, né? É, aviso de spoiler. Não, isso tá no trailer, isso tá no trailer. Não, não, eu sei o que tem, mas eu não sei, eu posso avaliar isso. Ah, mas cara, na moral, papo meu de véio, cara, esse do Homem-Aranha aí, gostei, tá não sei o que, mano, paguei caro, que eu levei mulher, sogra, mano, filha, porra toda lá, paguei meu caro, todo mundo queria pipoca. Por que todo mundo queria pipoca, não? Porque é... 50 reais só pra você. Porque ela não tá pagando, você tá pagando, eu quero... Tá pagando, é isso, mano. Foi da hora, cara, mas assim, no final eu conclui assim, caralho, o filme foi da hora, mas por pura nostalgia. Foi da hora, tava pendurado no fanservice, cara, meio bobo, cara, meio bobo, bobo. Mas aí você bota todo o universo da Marvel, né? É, mas é isso que eu ia falar. Se você pegar, meus mix of feeling, como você falava isso aí. Marvel não é um universo bom de filme, mas ele é um universo muito bom de fanservice. Os gente todos aqui, todos lá que vão pro satanás, né, viu? E como fã, eu adoro. Mas é isso aí, a Marvel é assim, cara. A estratégia da Marvel, a estratégia da Marvel, da maneira como ela cruza... Porra, mudar tanto o universo, misturar tanta coisa, cara, abre tanto gatilho pra ela poder explorar o mercado do jeito que ela quiser. É. Sim, é verdade. Entendeu? É verdade. Do jeito que ela quiser. Ah, eu quero fazer agora um crossover de X e Y e tá tudo bem, vai dar certo. Ficou igual quadrinho, né? Foda-se, tá? É isso, mas a hora que você pega... Tipo, a hora que você pega filme de super-herói da época que eu era moleque, por exemplo... Cara, não tinha. É... Era Hércules. Hércules. Os dois trabalhos de Hércules. Entendeu? Aí tava lá o pai do Michael Douglas tava lá, o Kirk Douglas empurrando as colunas assim, ó. É bom isso aí, velho. O Ben-Hur é filmão, velho. O cu não vai nada, né, meu pô? Não, vai não. Mas vamos lá. Fiquei de fora nesse papo total. Vem aqui agora. É que você é juvenil, mas assista Ben-Hur. Ben-Hur é um filme foda, velho. Fiquei de fora do rolê aqui. Dos Argonautas. Até aparecer o Ilandês, acho que era o filme mais comprido, não era? Ben-Hur? Não sei dizer. Não, é aquele do... Não sei dizer, meu. A Tempestade do... É também Kirk Douglas, se não me engano. Que é da... A Tempestade. Era o nome do VHS, vou dar o nome de VEC. Era DVD triplo, se não me engano, cara. DVD. Era VHS triplo. VHS triplo. Foi o álcool falando. Vamos ser velho, vamos ser velho. Mas foi em SP ou EP? Verdade. É a velocidade e reprogar isso aí, cara. Explica um pouquinho aqui pro Tico, que eu não entendo não. Pra quem é juvenil, nasceu depois de 2000, o VHS tinha duas velocidades de gravação. Uma com mais qualidade e a outra que era pra você aproveitar melhor a fita. Ele gravava frames a menos pra poder, numa mesma fita, você botar mais horas lá de filme. Eu acho que minha mãe, se ela tiver vendo essa porra aí, ela era dona de locadora. E ela tinha a porra da assistência. Eu tinha uma parceria com a assistência de VHS junto. E da porra do aparelho de VHS. E aí o pessoal reclamava. Não, mas você não tá na qualidade muito boa. O seu track tá ajustado. Eu lembro quando lançou o VHS com o tracking automático, cara. O Adão, não vai ter que regular. Pra mim, VHS era os que eram pretos e os verdes da Disney que eu sabia que era original. Tá boa. Eles estão contando uma história. Tinha toda uma ciência, velho. Então, você não tem porque no Play 2, então, o DVD roxo atrás... Play 2? Play 1, não. Play 1. É o Play 2. É o Play 2. Quer dizer que o DVD roxo era o prensado de uma qualidade. É isso. Sei lá. Só vai no DVD dourado. DVD dourado. Não, roxo não. O roxo é zoado. O roxo vai zoar, o seu Play 2, velho. Tá ligado? Cheio de papo. Cara, mas eles pegaram disquete. Eu peguei o finalzinho, mano. Dessa fase. Disquete. Quando o Massaro nasceu, nem PC tinha. Não tinha, mesmo. Não tinha, mesmo. Aqui no Brasil, né? Cara, eu vim PC trabalhando. PC não era PC, era computador mesmo. Trabalhando daqueles de sala. Que não era personal, né? É, que não era PC. Que era tipo uma render. E saía uma fitinha, velho. Era fitinha. A gente zoa, mas a gente tava na trave, cara. Eu ouvia PC que a impressora era de fita ainda. É. E os caras que fazem som? Você já viu? Sim. O cara que arruma a impressora matricial pra sair o som da música. É épico, cara. Tem várias sinfonias de HD. Que os caras põe várias. Vocês aí, mano, falando de som, eu lembrei de, mano, fita mix, sabe? Aquelas fitinhas. Eu peguei o finalzinho, mano, da época disso também. Pra mim já era CD. É uma das assassinas, eu comprei com isso aí. Eu comprei fita. Fita cassete? Estraguei a fita. É, a de fita de rádio. E aí, quando precisava voltar a fita que você enfiava, caneta Bic. Eu fiz isso. Pra economizar a pilha do Alckmin. Eu fiz isso, eu estraguei umas fitas aí. Porque eu tinha fita dentro de casa. Porque pai e mãe tinha gosto, pô. Só que na minha época já era CD. Aí eu pegava as canetas e fazia isso aí. Mano, eu não sei se vocês são do tempo. Meu pai, uma vez, ele me tirou um peco assim. Você riscou a fita toda, não sei o que eu. Eu não sei se vocês são do tempo de tipo de fita infantil. Vai tomar no seu cu, seu piado. Não, eu não. Do tempo de fita infantil, assim. Você pegava lá. Eu era do tempo do Beto Corre o Mundo. Tinha lá a Branca de Neve, o cara da quadra. E era uma fitinha que você botava assim no fita player. Não lembro o nome do bagulho do bato. E aí você ia acompanhando a porra toda. O negócio do Corre a Vistinha, tá ligado? Cara, eu tinha um vinil disso aí. Eu tenho ainda. Eu tinha vinil. Eu tinha vinil. Minha mãe... Minha mãe tem um vinil. Ela quer tocar pra gente, que era pichote, de historinha. Que você vai ver os nomes, assim. A sua cara pica fazendo historinha de criança. Mano, e era muito da hora. Eu tinha o vinil. Aí eu aprendi que era storytelling. Caralho, pra caralho. O cara só tem o áudio pra te convencer. É, é fantástico. É fantástico. E a parte de efeitos especiais, né? Do cara que faz a sonoplastia. Era fodástico. É tipo aquele maluco da cultura. É, eu lembro que eu tinha uma vitrolinha. Eu tinha uma vitrolinha. Que ela era uma maletinha de plástico. E aí você tirava a tampa da vitrolinha, abria, assim. Ela era a caixa de som. Era a caixa de som. E aí você botava do nada. Aleatório isso, cara. O Peter é o Dátil. Desculpa, eu tinha muita piada. Caca tua, velho. E aí, cara, eu tinha uma coletânea de coisa branca de neve. O chapeuzinho vermelho. A caralhada. O Disney que te deu o dólar. Tudo em mini vinil. Richard Williams deu aula pra ele. É, Richard Williams deu aula pra ele. Mas ele foi o primeiro cara que animou o mundo. Aliás, você ajudou a escrever esse cara aqui, não foi? Quem dera, velho. Cadê aqui, ó? Eu servi de referência. Cadê, quer ver? Cavalo. Aliás, na moral, eu tive as mães de ler esse livro aqui de caba-rabo. Tem que ler, cara. Mas esse livro é fantástico. Tem livros que, assim, você tem que ler uma vez. E aí, depois, é referência. Você já viu já? Esse é um deles. É uma arma branca. Dá pra arranjar uma só. Você zera esse livro uma vez pra você lembrar onde tá o que você precisa. E aí, toda vez que você for animar, você vai abrir esse livro, cara. Pra quem não entendeu, a Kate tá com o livro ali do Manual do Animador. É isso? Manual de animação de Richard Williams. Richard Williams, pra quem não sabe, é um animador que fez Pantera Cor de Rosa e uma cilada para Roger Red. Olha a vontade. Caralho. E o cara animava. E sabe o que que é? O cara inventou o tal do... Pelo menos pra animação 2D ou pra animação a mão, o tal do pipeline, tá ligado? Só que pro animador, ele sabia economizar frames, velho. Mas tinha, cara. Cada frame era um dia de trabalho, né? 2x2, 1x1. Lembra dessas frutas aí? Que o cara, ele economizava. Se você tá fazendo uma animação que o cara tá escrevendo, assim, ele vai só demorar a dia pro campo, Você economiza frames. Você precisa de um aqui, um aqui, um aqui. Pra quem fazer 24 frames frames dele fazendo assim, não precisa... Você faz 24 frames por segundo nessa época, na época de uma série. Quando você ia fazer, o cara correram, tá ligado? Quando era assim de colocar a tela por cima de tela... E tudo na rupestre, não sei. Mas mesmo o tela sobre tela, cara, os caras, eles tinham muito macete. Eles tinham muito macete. Quando o movimento é rápido, você tá... Quando você tá correndo, você vai fazer um frame aqui, outro aqui já. Então você precisa realmente... É, por isso que eu hoje, como animador 3D, eu falo, eu sou um Nutella, na verdade. Ah, eu sou um Nutella. Mas a gente é Nutella. 3D tem é de 1, 3D, porra toda. Mas você tá em desenvolvimento, Will. Você tá em desenvolvimento, tanto de estatura, quanto de capacidade. Olha a minha cutícula aqui pra vocês. O que ele falou que é de testa, né, cara? Se você tivesse um volume de testa, você tá tirando o teto, caralho. Mergamente 2, tá saindo, cara. Aquele vilão do Hulk lá, o líder. Tá ligado? Foi isso aqui mesmo. Vamos lá, gente. De filme, qual foi o recente aí que vocês viram? O último que eu vi foi o do Norte. O meu foi o Doutor Estranho. O dele foi o Rei Leão. Caralho, velho. Ele trabalhou no Rei Leão. A barba. Hoje foi pelo menos no remake. Tá tudo bem. Tava... Eu tava revendo o Evil Dead. É o remake. É o remake. Remake, não o remake. É o remake. É o remake. É o último... Cara, eu tava revendo com a patroa o Evil Dead. Original. Mas do... Dos anos 80? É, eu peguei pra rever ele, cara. Cara, isso aí eu acho uma pedra de ouro. Porque o bagulho é da Ghost House e do San Jaime. Para de rir, filha da puta. Não, o Mink, pera. Eu fiquei pensando no sato do remake. Remake. Pera, você perguntou qual foi o último filme que eu vi. No cinema. No cinema foi esse. Ah, não. No cinema. Não, eu acho que foi o Batman o último que eu vi. Mas no caso, eu vi o Ilha do Medo com DiCaprio. Ilha do Medo é foda, hein? Você acha bom mesmo? Eu gosto. O que? O medo? O filme é o filme? O filme é o filme? Sério? Cara, o assunto é filme. O filme é o filme. O filme é o filme. Desenvolveu da hora. E a hora que flipou, eu falei... É, foi isso. Porra, a suspensão chegou... Eu gostei porque a hora que flipou, era um flip que eu não esperava. Eu falei assim... Caralho! Eu esperei esse flip o filme inteiro. Então você não entendeu o final, mano. Não, não, beleza. Teve dois flips no final. Eu entendi. Eu não esperei. Quando ele pede para ir para... Mano, lobotomia? Eu sei que você coloca um bagulho e bate com o mano, mas tem... É do nariz, a lobotomia. Não, é do olho. Eu aprendi com esse filme. Você que está assistindo aí, pesquisa aí, porque eu acho que lobotomia tem no nariz e tem no olho. Pesquisa aí e comenta aí embaixo. Ah, eu vou ser nerd aqui. Ele é no olho porque pelo canal Lacrimal, o osso atrás da Globo Ocular é mais fino, é mais fácil de fazer. Mas tem, eu tenho certeza. Eu corto o saco do Daniel que ele não usa. Lobotomia, dá para fazer pelo queixo. Mas eu... Eu já vi filme fazendo lobotomia. Mas o padrão é o olho. Teoricamente, é o menos agressivo. Bater com o martelo, né? Bater com o sonho que ele pode fazer. Furar o cérebro do cara. Nada agressivo. Então, o que eu ia colocar? Então, é porque... Não é que eu... Foi surpresa o plot twist do Ilha do Medo para mim. Só que eu falei, mano, que plot twist do tipo... Ah, e acordei, era um sonho. Pô, que preguiça do caralho esse plot twist do final. Cara, eu não tive isso não, velho. Porra. Mas aí que está uma crítica minha para todo mundo, para todos os cinéfonos aí, cara. Vamos segurar a onda quando a gente fala que o filme é ruim? Não, não disse que é ruim. Não disse que é ruim. Então, mas você entendeu? Você entendeu a minha crítica? É. Crítica para cinéfonos. Quando você não gosta do final, o filme não é ruim, caralho. Não. O filme só não atendeu a sua expectativa. Até porque se ele for bom 90% e 10% foi ruim, ele ainda é bom. É. Não importa qual 10%. A menina do medo ainda é um filme bom, caralho. Cara, é um filme bom. Não, é bem dirigido. Ele é bem dirigido. Iluminação, Scorch, cara. E o Jennifer é um cara famoso. Eu não sei se é Scorch, se é o Brian de Palma. Não sei. É um cara... Mas tem uma cena que é aquela que choca mesmo, que é quando ele vê os filhos dentro da água. É, isso é bom, cara. Uf, mano. Final não mata a cena. Aquela cena te deixa numa, tipo, êxtase assim. Você fica... Fodendo, irmão. Fique zoado, né, Jean? Tio, você fica na pele dele na hora. E fala, cara, se fosse comigo... Pois é, cara. Eu teria varado ela, mas não tá, cara. Ele ainda foi de boa. Ele só deu um tirinho ali... Mas daí pra frente, ele desanda de um jeito que eu acho meio bobo. É só isso. Ontem eu assisti... O que que foi? Tirinho? Como é que ele foi? Deu tirinho. Que bosta, velho. Corta isso. Cabral. Pega no meu pão. Pronto, agora não vai cortar, caralho. É isso aí, cara. Todo mundo assistiu The Batman? Sim, senhor. Assisti. Assisti, eu vou falar. Mano, eu tava esperando um filme de uma hora e meia, duas horas. Quando eu... Que enganação essa porra aí, velho. Quando eu tava falando, mano, já deu duas horas. Eu olhei aqui no relógio, pá. Duas horas e meia. Ai, velho. Três horas. Eu falei, meu Deus. Mano, eu não tava esperando esse tempo de tela todo. Aí eu parei... Marvel, vai tomar no seu cu... É DC, caralho. Pra você ter colocado na pele. A Marvel vai tomar no cu mesmo, porque ele fez... Vai tomar no cu por ela ter colocado essa bosta, desse pós-crédito. Ah, é. Deixou tudo adestado. Que ela fez... Ela gravou o método. Teve, velho. Teve no Batman, velho. E era útil ainda. É. Mas tem o site. E agora o momento é de espantar ele, cara. Não, tem o site. Mano, deve ser. Tinha, tinha. Tinha o site. É, seu pau no cu, né? Mano, ó. Eu vou falar pra você. Eu... O Batman, cara. É assim. Eu gostei. Porque o cara conseguiu retratar o caos psicológico do Batman. O caos psicológico. Entendeu? E a parte investigativa dele, que é o bagulho que eu sempre senti. Eu sempre senti o Batman. Eu tenho duas críticas a esse filme, só. Eu tenho uma, velho. A Mulher Gata. É, porque eu acho que é um plot que sobrou. Não é que ele é ruim, mas ele sobrou. O plot da Mulher Gata, ele vem, dá volume no filme. Mas se você tirar ele, na minha opinião, é um filme melhor. Só porque a relação deles cresce muito rápido. Então sai de Eu Nunca Te Vi, pra Eu Estou Apaixonado de Nada. E o plot dela com o Falcone, que é da hora, não é explorado o suficiente. Então pra mim ficou assim. Se você tirasse esse filme, ele seria um filme de tempo normal. Eu tirasse esse filme. Eu tirasse esse plot. Seria um filme do tempo normal. E passa bem. Ia ser melhor. Não ia ter menos coisas pra explicar. Ia dar mais tempo. Mas sabe o que o Robin Hood vai discordar de você? É, fila aí. Tem que incluir ela. Que ela é uma atriz do... É a mesma... É a Zendaya. Não, a Zendaya do... Não, a Zendaya do... É a Zendaya do... É a não sei o que lá do guitarrista. Que aliás, a Zendaya, cara. O pessoal vende ela como sex symbol. Vai tomar no cu, velho. Que isso. Eu também acho zoado. Mas como é que é o nome da... Não sei o que lá, Kravitz. Mas é aí, cara. Pessoas são escrotas. Ela é filha do Lenny Kravitz. Não faço ideia. Sei lá, mano. O mole é gato é... Acho que é filha do Lenny Kravitz. O lance que é o seguinte. Ah, você quer colocar uma personagem de chameleiro e pá? Fofoquito. Ué, filha... Caralho, preciso pesquisar. Fofoquito. É, é. Ah, é a filha do primo, do irmão. Mas é que é fofoquito. E outro, eu sou do interior, velho. No interior, tu não conhece a família de todo mundo. Se a gente conhece Bruno e Marroni, vai se foder. É, parça. Bruno, abraço. Pô, te churrasco, hein. Mas, Zata, não é que é... Não é que você nunca ouve falar. É por isso que ela tá lá. Não, tudo bem, cara. Tá ligado? Tudo bem. E eu entendo. É business, né? É, eu entendo o business. E eu, provavelmente, se eu tivesse na equipe, eu teria apoiado até, porque dá mais dinheiro. Beleza. Mas eu acho que como história, como narrativa, ela não somou. Eu concordo. Ela não atrapalhou, porque já tá ótimo. Ela tava... Zoe Kravitz, falei? É. Mas aí pega, por exemplo, ah, o Batman tem que ir lá na boate pra... Pra fazer a investigação. Ah, e não, porque a mulher gata vai entrar com... Ah, eu podia ter entrado lá igual, ia ter mudado nada na narrativa, saca? Então, pra mim, ficou extra. E como o filme é longo... Eu entendo o teu ponto. Como o filme é longo, eu acho que teria sido mais saudável. Eu acho que ela, tipo, sobrou. Só isso. Eu entendi, mas... Você viu que o 80% da população tava esperando ela? É, não notou isso aí. Cara, ó, sério. Saca? Essa é a melhor. Mulher gata, pra mim, é um personagem foda para caralho. A relação dela com o Falcone é foda pra caralho. Só vi Michelle Fyfer. Merecia um filme inteiro pra isso, sacou? Se você não vai fazer direito a história, não conta, né? Pra mim, o ponto ruim do filme foi o Bruce Wayne. Batman, maravilhoso. O Bruce Wayne, ele parecia um colegial que falou, pô, eu sou foda. Ele faltou brilhar no escuro. Ele faltou brilhar na luz do amanhecer. Não, não, não. Eu senti... Não, eu senti falta do, mano, o Bruce Wayne... Picudo. Mano, é bilionário que gasta com... Com, mano... Então... O Bruce Wayne, já gasta com brilhar, já gasta com brilhar, já gasta com brilhar. Cara, o Bruce Wayne ia desfocar, cara. Ia desfocar. Ia desfocar, cara. Não, o Bruce Wayne, pra mim, é esse foda, cara. Mas ele, tipo assim... Eu vou fazer a propaganda aqui do livro que vai tampar minha barriga, lá. Mas eu achei que ficou ruim fora de, tipo, timing. O time foi grande. Eu achei que ficou fora de, mano, timing, porque ele já não era um, mano, Batman novo. Ele já tava dois anos nisso. Ah, mas, ó... Mas ele tinha que manter a cara de Bruce Wayne. Eu achei que dentro do Christopher Nolan, lá dentro da, mano, trilogia, isso foi o melhor apresentado. Ô, louco, velho. Eu acho que o que eu lembro que eu ia fazer no Nolan foi o Batman. Deixa eu cortar aqui, ó. Não, o Bruce Wayne. Isso, é. Foda-se, é mesmo o mesmo. Não, não é não, cara. Esse é o ponto que eu entendo, Will. Eu concordo e eu discordo ao mesmo tempo. Por um lado, eu discordo de você da interpretação do filme. Porque pra mim... Não foi ruim. Pra mim, o filme... É o filme do Batman e o Bruce Wayne é a máscara. Então, do tipo, ele se disfarça de Bruce Wayne. Então... Se disfarçou mal. Exatamente, se disfarçou mal. Se disfarçou mal. Concordo com isso. E eu acho que... Mas eu também acho que não precisava dar trela nenhuma. Pois é. De acortar isso, entendeu? É descartável. É descartável. Igual a... Se você fosse fazer... A Catwoman. Fosse fazer do tipo... Mulher gata. A Catwoman. Ai, meu Deus. Gente, o Will tá sentado numa chair. Se não é chair, please. Mas então... Se fosse pra fazer a representação do Bruce Wayne... Eu gosto muito dos que veio do anime... Do desenho, né? Não é anime, né? Porque a brisa do tipo... Quando ele vai ser Bruce Wayne... Calma. Ele é espalhafatoso. É? Ele é um palhaço. Ele é um palhaço. Porque é tipo o super-homem se fingindo de humano. Ele vai parecer um retardado. Ele é um idiota. Ele é um oposto total. Pra quê? Pra você não ligar um com o outro. Exato. Eu senti falta disso. Ele ficou parecendo o mesmo cara. Mas você sabe o que pra mim fez sentido nesse alter ego, do jeito que tá? Porque o Batman, ele é doente, psicologicamente falando. Ah, caralho. Não dá pro cara ser doente psicologicamente falando e ele ter um alter ego canastrão, feliz da vida, aqui, não sei o que e tal. Não, mas... Então, esse... Eu entendi o que você tá colocando desse... Dessa diferença. Mas no super-homem faz todo sentido porque ele não é doente. É saudável, né? Entendeu? É saudável. Agora o Batman é psicótico, velho. Ah, é meio a meio, cara. É meio a meio. Sabe a melhor saga que eu vi isso aí? Aí varia. O mundo de jogo. A saga Arca. Foi a que eu melhor vi isso aí que ele falou, tá ligado? Foi a única saga que me convenceu que o Batman, na verdade, é o verdadeiro vilão. E o discurso do Mark Hamill, que dobrando a porra do Coringa, calado. Mano, o Batman... Cara, foi ele que me convenceu, na verdade, que o Batman é o maior vilão. O discurso do final do Batman Arkham City, se não me engano. É o que morre em Coringa. Desculpa, spoiler, pausa o vídeo aí, que é o que o Coringa morre. Spoiler antes de 2004, foda-se. É, beleza. Não, é o jogo. O jogo é de... Ah, sei lá. Mas já tem um tempo do caralho. O último foi de 2018. Se eu tiver falando... Se você acompanha a gente e não viu, não jogou, você é um bosta. Por favor, pra lá no seu... E agora, saia desse vídeo. Passou de cinco anos, não é spoiler. Mas ele dá um discurso no final, no corredor lá, que ele pega e fala, ele convence, cara, com aquela atuação esplêndida, que é Mark Hamill, posso ficar apontando uma alta zona aqui. Mas ele fala pra caralho disso aí, cara, que na verdade, o Bruce Winnie, ele é o vilão, cara. Ele é o vilão. Para pra ver, fiado. Ele bota a porra de uma armadura ridícula. Ele é um rico. Milionário que bate em um pobre. Não, e outra. Ah, isso aí é a simplificação pra você. Não, não, peraí, peraí. Não foi desse jeito. Nós tínhamos um combinado, sem religião, sem política. Não me aguce, velho. Não me aguce. O Batman pode levar da série e leva pra lá. É política pura, velho. Mas ele fornece arma à Wayne... A Wayne... A Wayne... A Wayne... É Wayne... É Wayne... É Wayne... É Wayne Enterprises. É Wayne Enterprises. Ela... É um conglomerado. Ela fornece o material do caralho, que é pra galera de Elite de Gotham. Tá ligado? E o pessoal, pra meio que pagar o pão da mesa, meio que saquei o pessoal da Wayne Tech pra ter essa porra aí. Mano, eu achei da hora. Eu não vou lembrar exatamente o discurso que ele falou, mas é muito... Mas aí, cara, ele varia de fonte. E aí são interpretações diferentes do Batman. Então, aí seguindo disso aí... Você pega Frank Miller escrevendo Batman, é uma parada. Saca? Você pega o Batman dos 90, é outra parada. Essa H&R que é baseada numa HQ, ela é uma... É, então. É só pra... Mas... Varia muito. É sacanagem. É do Cavaleiro dos Trevos, né? O Batman, ele tem ali uma linha, e eu acho que ele é o grande vilão mesmo, ponto. Tem a série do Pacificador, que saiu aí recentemente, pra quem não viu o spoiler... Do John Cena. É. Do John Cena. Tem ali um... Mano, o tiozão que foi... Fala com ele e fala, o Batman é um cara... É um ser das trevas e tal. Aí o John Cena vai pra ele e fala, ele é um otário. Mas por que ele é um otário? Porque ele não mata. Porque ele poupa os caras e bota dentro de um. Asilo que acha que vai dar bom. Quantas pessoas já não morreram por isso? Eu falo... Exatamente. É, derraça pra esse cara, né? Tem um ponto, tem um ponto. Ele bate numa trave de matar, não pode. Mas treta era plégico? Ah, tá beleza. Não, não, mas... Tem uma cena no Injustice 2, que ele tá aqui... Falei a família inteira. Que ele tá com o Mano Damon, o filho dele, né? Aí ele pega um cara lá de... Lá de... Como era? Do... Asilo, esqueci. Araca. Bate no cara, pau, aí o DM vira. Mata. Ah, não pode, mas... Traumatismo crâniano tá liberado, né? Se ele ficar babando o resto da vida, encostado, tá valendo. Mas aí, cara... Rapidão, rapidão. Pausa pra mijar, pode? Pode. Ah, não. Eu tô apertado. Lá, 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 lá. No meio da vibe. Vai lá. O que o Flo faz, os caras vão mijar. Foda-se. Ah, vai, cara. Segue aí, segue aí. Segue o baile, Gabriel. Quem quer mijar, que perde a opinião. O Daniel saiu, gente. Que bicho bobo. Ah, bota meu sapo no teu nariz. Depois de mijar, por favor. Mas então, o lance do Batman é que ele tem interpretações. E assim, ele nunca é correto. Ele nunca foi herói pleno. Não, eu não. Você não foi anti-herói. Cara, ele é a vingança. Ele é meio tipo misto. O Batman é vingança, cara. É o Punisher com outro formato. É o Punisher sem arma de fogo. Exatamente. E beleza. Então assim, se você esperar que ele vai ser nobre e belo, você tá errado. E nesse ponto, eu achei que o filme acertou para um caralho. Eu curti um... Porque ele é claramente perturbado. E ele exagera na violência e você fala, ok, ele é quebrado. Eu estou entendendo isso, tá ligado? Falando em, mano, quebrado, eu... Tive algo nesse último filme que é nos outros que eu não tive. Jogo, série e tal, eu não tive. Porque o Batman toma dano. O Batman também toma dano. Tem que se arregaçar, velho. O Batman, ele também toma, mano. Ele apanha. Ele apanha. Ele não é um deus. O Batman é foda. Chamou? Ponto. Hã? Chamou? O que é foda? Não. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Só porque é velho e barbu, né? É, só porque é velho e barbu, não quer Deus. Vara ou não é? Eu senti isso, porque tanto na série quanto não sei o que. Você vê ele tomando um tapa e você fala, Batman levanta e arregaça esse cara. Só que nesse você deu para sentir o peso. Ele tomando um murro e pum. Você fala, meu Deus. Foi uma coisa muito certa que eles fizeram no filme, porque eles fizeram peso para os dois lados. Ele batendo nos caras, você vê que machuca. Né? Tipo, Clank, Paul, saca? Tipo, você fala, mano, ele estragou o cara. Acabou a vida dele. E do outro lado, né? Ele toma os tiros. Ele também não sai ileso. O último Batman que teve um dano muito bom, apesar das críticas, foi o do Ben Affleck. Que ele tinha um dano muito bom, só que ele era meio Deus. Ninguém encosta nele. E ele já estava velho. Ele era já tipo meio Batman. Mas aí o Frank Miller. É, Frank Miller, pá. Viu? Disfarçou bem pra caralho. Eu vou falar pra você. Nunca vi um cara ninja que nem você. Se você fosse um ninja, você ia usar um... Nunca vi um cara ninja. Você deu aula pro Mestre Splinter, não é isso? É. Porque, cara, você passou na... Não vi. Segurou na... Zonas à parte. Você não cheira o meu saco, viado. Você precisa de umas novas, cara. Só o saco. Cheira o meu saco é um clássico. Lava o meu saco. Separa, separa. Só a bola esquerda, depois só a direita. Só o campinho. Mas enfim. Esse lance... O Batman sempre deve sua dualidade. Isso é da hora. E quando não exploram isso em filme, eu acho bobo. Porque o da hora é... Ele é um humano e ele é quebrado. E se ele não for isso, não é o Batman, saca? Se ele não for um cara que você tem medo, não porque ele é Batman, mas porque ele é psicopata. Porque ele realmente perdeu a noção da realidade. Perdeu, é. E outro, porque ele ainda morre com um tiro na boca. Ele ainda é muito vacilão de deixar do tipo sem armadura. É, sem dúvida. Não, e falando da questão da falha, da estrutura. Meu, é impossível um filhão da puta lutar... Sem virar na cabeça. Não, com o pescoço travado do jeito que todo Batman luta. Michael Keaton. Não tem como, cara. É, Michael Keaton. Não tem como. Não, todo Batman. Todo Batman. Você fala com ele, ele vai virar de olho e vai assim... Pá, não foi uma piada do Peixote? Foi. Foi. Ele não resolveu virar o último filme, não. O eterno torcicolo, cara. Mas falando em broken, assim, dele ter duas personalidades, que é Batman e Bruce. Broken. É. Broken over my chair. Se não, se não, se não, no chair. Back in mountain. Pessoal, é o seguinte, se for pra dar feedback sobre o Will, em inglês, por favor. Inglês, por favor. P-p-please. Você é bom? Tá com o patatinho, patatado, que não é? É, eu posso falar o nome. Pô, sabe pra ele falar palavrão aqui, né? Você não vai monetizar aqui. Não vai, com certeza. Sendo quebrado. Pronto. Chato. Teve o Homem-Aranha. Ele foi um cara que passou tanto pelos mesmos traumas, mas você não vê que ele é tão perturbado quanto. Ele teve apoio combinado. A tia, porra. Tinha um tio ali que... Sabe onde está ali? Errou? O Homem-Aranha? O Peter Parker. Ele colocou o nome com o nome proposto. Não, na moral. Ele errou porque ele é do Queens. Ele é de Nova York. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Errou-me-Aranha é brasileiro, paga boleto pra caralho. Por isso. É sempre despejado. Ele tem uma história de brasileiro, viado. Mas fala um filme dele. É que aqui não tem prédio. Mas pera. Mas pera. Fala um filme dele que teve tudo isso. Nenhum, velho. O que teve uma... É o jogo de 2018. Nossa, ele retratou bem pra caralho. No filme... Quando ele perde a... Perdão, sábado. Caralho. É que nós... Vamos usar força comigo mesmo. Calma, pernão. Quem sabe que ele é tão tamanho dessa. Calma, pernão. Mas no filme de 2018, quando ele perde a bolsa com as paradas dele dentro, você entra em choque. Você fala... É as minhas coisas. Não é as coisas dele. É as minhas... É mesmo o jogo, você fica desesperado. Você fica desesperada. Aí você liga, mano, pra um, você liga pra outro, você não acha, você fala... Meu Deus, fodeu. Vou ter que correr atrás do bagulho. Aí começa a você falar... Caralho, ainda ganhou uma boa de graça aqui. O segundo filme do Super Maguire, eu acho que foi o mais próximo disso. Foi o mais próximo porque ele sentiu um psicológico. É, então. Porque ele tava entregando pizza como a Mianhanha e como o Peter. E ele tava fazendo, tipo, se inscrevendo em faculdade o caralho. E tinha o trampo de fotógrafo. E não tava com a mina ainda. A gente ainda tava achando a vingança, tipo... Não conseguia conciliar a porra toda. Cara, que esse é o drama? Essa é a maravilha do Homem-Aranha. É, aí foi... Como o acidente fica, né, cara? Eu acho que na trilogia do Sam, o Remy... Parece que você não descreveu seus 18 anos, tá ligado? Ah, mas todo mundo, eu acho que no mundo todo, cara. É, mas eu acho que é... Mano, então, mas o Homem-Aranha, o Mano, o Peter, tal, não sei o que... É um cara que você se identifica, ponto. Porque ele é um cara fodido que tem que viver uma, mano, vida dupla. Você trampa, estuda, você é pai, você trampa, sei lá... É, é. É, quase todo mundo tem uma, mano, vida dupla. É. Você se identificar muito com ele. Porque ele se esforça pro senhor, caralho, errou. Porque ele tem problema também, né, cara? Como é que eu vou me identificar com o milionário, cara? Ele é o único herói que paga boleto. É, pô. Você fala, ele tá pagando o boleto. É, tem os caras que são milionários, aí tem os caras que são pilãs, tipo o Punisher. Nunca paga o porro, nunca que se foda. Prenda de ele. Mas eu não ia apertar o Punisher, não. O Peter, eu também não. Mas aí pega o Homem-Aranha, ele é bonzinho. Ele é bonzinho, ele é trouxa. Ele vai lá atrasar o boleto e ficar preocupado com isso. Você fica na pilha dele, você se vê como ele. Você se sente otário igual, né? Você se sente otário igual, né? Bom, mas a história de bosta de infância. Alguém já foi expulso de colégio? Eu já tomei uma advertência num colégio de freira, que eu estudava no Santa Tereza. Mas é mais fácil, não é? Não, mas pera. Eu já fui expulso. Não, mas pera. Eu era aluno, exemplo. Eu, mano, tirava uma nota alta sem prestar atenção, mano, na aula. Meu ovo. Eu cagava, mano. Não é? Aí teve um aluno do tamanho do Massari. Como é que você tem desse jeito? Pera aí. Aí teve um aluno do tamanho do Massari. Peitando os caras porque era grande. Só que era um grande bobão. Aí uma vez eu... Que nem o Massari. Que nem o Massari. Isso não procede. E aí eu comendo aqueles bolinhos Ana Maria, tá ligado? Aí eu comi um, sempre vem dois. Quase um canibalismo. Obrigado. Era um bolinho com ele. Era um bolinho. Porra, na época eu era magro, pô. Qual foi? Aí eu comi um, aí o maluco falou num bolão, aí eu só peguei o bolinho. Só que foi na cara dele. O bolinho se desfez no rosto dele. Aí nós deu uma treta... Você tomou a diverteça por isso, velho. Não, não. Aí deu... Você parece que eu não tenho de conta desse com orgulho, viu, mano? Não, não. Na moral? Não, eu não tô, sério. Aí nós deu uma treta, tal, não sei o quê. Aí chamaram nós, assim, pra uma diretoria. Eu cheguei lá e falei, caralho, meu pai de diretoria. E aí eu, aluno, exemplo. É. Falei, pô, fodeu. Aí ela liberou uma carta, assim, ó. Advertência. Aí, como eu acho que eu tinha, sei lá, acho que uns nove pra dez anos. Então, sei lá, tipo, mais ou menos nessa, mano, faixa. Se eu não tivesse gente em casa pra cuidar, mano, de, tipo, mim, porque meu pai e mãe já eram separados. Ou tinha que ter, ah, mano, babá pra ficar de olho em nós. Ou eu tinha que ir pra chácara da, tipo, mano, escola. Que eles tinham uma chácara pra você ficar na, 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 na parte da, é, tipo, uma tarde. Não, era um bagulho de, colégio de freira, tal. E aí, de boa. Beleza, recebi a carta, tô esperando lá, mano. Pirou pra ir pra chácara e eu descobri que o cara que eu tretei vai pra chácara. É, lógico. Porra, eu falei, ah, não, tá de brincadeira. Acabou que nós, mano, virou brother, tá ligado? Rolou a treta, pá, com uma discussão, os dois são uma carta. O cara comeu o bolinho que você mandou pra ele, né? Mano, o bolinho virou pó no rosto dele, foi muito bonito a cena. O cara tava, mano, fumando, pá, 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 aí eu... O bolinho pegou no rosto dele, o bolinho esfarelou de um jeito que eu nunca vi. Se você pegar a porra do bolinho e amassar... Ele é bole, né? Ele é um dos farela, né? Então, mas se você pegar e pegar com a mão aí e flau, ele não fica tão esfarelado igual ficou no rosto dele. Ficou muito lindo. Mas, mano, virou brother, mano. Tão uma bronca dentro de casa, óbvio, por conta da, mano, carta. Mais que justo. Mas acabou, mano, virou brother, tá ligado? Mas, assim, foi uma situação ruim. Começou uma... Um soco na cara faz muito mais amizade do que inimizade, cara. É bizarro. É estranho, mas é verdade. Mas foi uma situação ruim, assim, pra mim que era... Mano, é... Eu nunca tive isso. Eu era orador de turma, mano. Eu falava pela, tipo, turma. Aí pensa em orador de turma. Que nojo, cara. Eu não gostaria de você com essa cena. Mas eu era, mano, zoeiro. Eu tava, tipo, certo com quem eu tinha que estar. Que era quem tava acima de nós. Mano, professores, diretores... Eu tava certo com eles. Eu segui hierarquia. É, imagina. Eu não tenho esse espírito, não. Só que... Você deu o seu hierarquia, você reparou já? É. Eu tô aqui com vocês, não tô? Tá, não, mano. Exato. Não, beleza. Tô na hierarquia. Não, tá beleza. Quem respeita hierarquia subir faz todo sentido. Não faz sentido não cagando pra isso que nem eu, assim, sobe. Mano, quem era da turma... Tem que ver como é que ele trata quem tá abaixo dele, velho. É. Ah, eu trato bem, seu... Kevin, dá um feedback aí. Como é que é o... Comentários, comentários. Galera, comentem aí quem já foi abaixo de mim, assim, entre muitas aulas. Subordinado do Will. Subordinado não. E, ó, eu vou falar pra você. Na real, se você já foi abaixo do Will, você teve que baixar pra caralho, velho. Porque o Will tem um metro e um... Boquete de joelho. Pegou pesado, pegou pesado. Calmou. Calmou. Lá foi noção. Mas o que isso tem a ver, irmão? Cara, eu tô com dor do Gabriel, velho. Ele vai ter que contar tudo. Vai chegar lá o vídeo, vou entender os 10 minutos. Mas foi uma situação ruim. E tu, Daniel? O que você fez pra ser expulso, velho? É um compilado. Não são histórias marcantes na minha sorte. Mas são várias, cara. Pera, pera, pera. É só você seguir, você ter ideia. Como era um colégio cristão, eu tive que fazer a primeira comunhão. Por causa do colégio? É, por causa do colégio. Cara, na primeira comunhão, nós tínhamos pra subir dentro do palco pra... Mano, comer a hostia e tal, não sei o que os caralho. Comer a hostia? Ah, é isso que você faz, velho. Ué, não sei. Não, não é fisiologicamente estar certo. Eu vou falar pra você, velho. O que você faz? Segue o Will. Segue a hostia. É só uma hostia. Tô abessoado. É só uma hostia. Quando eu tava pra tomar a hostia... Não, peraí. Vamos seguir que é o cara que fundou o ritual, tá ligado? É, ele tava lá. É, ele tava lá. Ele tava lá com o outro lado. Não vai ter nada, cara. Quando eu fui tomar a hostia, tinha um cara que era da turma da tarde, porque lá tinha aquele elite, né? Turma da manhã, turma da tarde. Puta, puta malu, idiota. Eu era da turma da manhã. Tinha um cara que era brother nosso, que era da turma da manhã, foi pra turma da tarde, pegou o nosso ritmo e jogou pra turma da tarde. Aí ele virou meio que o líder deles. Veio me peitar, o maluco veio me dar um soco. Eu vi um soco no saco dele, assim. Olha, tava na altura. Bem compreensível. Boa. Antes de subir pra tomar a hostia. Aí os caras, caralho, você é foda. Já somou um pecado ali pra tirar na hora. Só pra garantir que eu não ia chegar sem pecado lá, eu já garantei. A hostia vai limpar tudo. Aí eu falei, porra, fiz merda, tá ligado? Olha. Vou subir no, tipo, o palco onde vou dar a hostia, vou fazer merda. É o quê? Caralho, aí eu fiz isso antes de subir pra tomar a hostia. Eu falei, mano, Deus tá vendo essa vida que nós estamos dentro da igreja, tá ligado? Tipo, porra, Deus tá falando, irmão, você pegou. Meu amigo, na minha primeira comunhão, que eu fui obrigado a fazer, eu peguei um desodorante. Pera, pera, gente, pra quem não sabe, o nosso professor Rafael tem o codinome de Satanás. Mas isso não é por nenhum tipo de religião. Não, é porque eu sou bonito. É porque... Calvou, calvou. Mas é porque... Ele vai sempre vir em boa aparência. É, exatamente. A gente mexe. Mas é por conta de onde ele veio. Mentira, é tão verdade quanto o resto. Mentira. Mas peraí, mas é por conta de onde ele veio. Você veio de... São José dos Campos. São José dos Campos. Mas lá vocês tem o hábito de, mano, chamar o outro. Oh, Satanás, Satanás, né? Porque perturba a gente. E aí pegou, tá ligado? Mas é só por isso. Não tem nada a ver com religião nenhuma. Agora, independente do apelido, porque eu não tinha nessa época... Isso não é meu, não. Não é meu, não? Ah, perdão. Enfim, teve... Eu fui obrigado a fazer a primeira comunhão. Foi, tipo, né? Compelido por sociedade. E aí, como eu não aceitava isso, eu não ficava tipo... Mas eu sou obrigado a fazer essa merda, não sei o que é lá. No dia da minha primeira comunhão, eu peguei um desodorante. Eu desenhei um pentagrama no jardim da igreja e taquei fogo. Ficou bonitão. Ficou, pá. E como eu não pensei nisso, velho? E é da hora, porque acabou o desodorante, você não pega fogo na grama. Não é rápido assim. Sim. Mas eu me diverti. E eu fiz... Foi legal, foi legal. Mas só pode... Você acaba com o momento a vocês do que a gente está falando? Olha o que eu estou fazendo. Vocês que abriram histórias de escola. E, ó, eu estou indo aí para baixo agora, meu dia. Massari. O Will era um bom exemplo. Eu sempre fui o maior exemplo. Espera aí, Massari. Responda para nós. Como era na época de Adão? Ah, não tinha escola, velho. Não tinha escola. Não tinha escola. Era passar o dia inteiro sem fazer nada. Minha professora era uma cobra. Entendeu? Minha professora era uma cobra. Vocês combinaram a lá para inventar um negócio de escola para deixar os otários ocupados. Exatamente. Essa era a sua. Você tomou a dele, viado. Tomei? Ah, tá fechado ali. Tá beleza. Ele tá ali, viado. Peraí, eu tô uma coisa de cada vez. Você não fala. Pô, mas, ó. Você falando. Escola, cara. Eu sempre fui péssimo. Eu peguei todas as recs que eu pude. Todas. Todas as matérias. Da quinta até o terceiro colegial. Repetido o primeiro ano do colegial. Não sei como é que é. Ó, sobre escola. Sobre escola, eu só tenho uma coisa. Porque eu não posso falar muita coisa. Eu tenho filhos. Que o de jovem era pesado. É complicado. É complicado. O de jovem era pesado, né? Você teve que construir a escola. Era foda. Mas, sobre escola, meu filho teve um problema lá e foi chamado na assistência social. A hora que eu entrei para conversar com o cara da assistência social, o cara virou e falou assim. Mateusão, quanto tempo. O cara virou para o meu filho e falou assim. Eu e seu pai, a gente aprontava todo. Aí fodeu, velho. O que eu ia falar para o meu filho? Não ia falar nada. Está muito bem. É, segue o baile. É, segue o baile. É, segue o baile. Ah, cara. Eu já fiz todo tipo de merda, cara. Ah, não. Mas, tipo... Fazer um pentagrama com desodorante satas. É, sabe. Cara, eu zoava para caralho em aula. Mas a nota estava garantindo. Mano, eu garantia. Cara, eu não tinha interesse. Mano, eu garantia tudo. O dia que eu entendi... Eu curto estudar. Eu só não gosto de ser obrigado lá. Eu só não gosto de ser obrigado lá. O dia que tiraram a obrigação foi quando eu entrei na faculdade. Cara, eu passei a estudar o dia todo. Eu achava da hora, tá ligado? Então, mas eu comecei a estudar. Pera. É rebeldia desnecessária mesmo. É babaquice. Eu comecei a estudar porque eu falei. Se eu tiro nota, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser estar no meio da aula. Foda-se. Eu fazia isso. Ninguém vai falar nada. Eu vim no Branca. Por quê? Porque minha média está 9. Caralho, é 9, velho? Você era muito nerdola, hein? Não era nerdola. Eu vou perguntar, se a mãe de vocês ouvir isso aqui está de boa? A minha mãe, a minha mãe... Mas a mãe do Mossari não está cagando já, velho. A minha mãe, a minha mãe... A minha mãe assinou as merdas que eu fiz lá, então... A minha mãe... Ele é Deus, caralho. A minha mãe... Meu pai é Deus, não fala assim. Estou confuso. Mas eu não tenho sexo. Deus não tem sexo. Deus tem. Quem não tem, é anjo. Não, Deus não tem sexo. Deus não tem sexo. Você não viu a vida na direita. Não, gente, não era para ter religião, velho. Mas vamos lá. Desculpa aí, Adão. A minha mãe só tinha uma regra. Ela falava... Minha mãe só tinha uma regra. Ela falava assim, não venha com nota baixa. Então, cara... Era isso. O resto estava liberado. Mas eu vou falar para você, se eu viesse com nota baixa... Meu, eu preferia ver o inferno na Terra do que contra a minha mãe. Então... Eu preferia ver o diabo em pessoa. Exatamente. Por isso que hoje trabalhar com Satanás é de porra. É um prazer. É fácil, velho. Eu vou falar uma bagulha que minha mãe não sabe se ela estiver vendo aí. Desculpa. Dona Cecília. Dona Cecília. Eu já batei fogo em cartela. Ele botou fogo no pentagrama. Você botou fogo em quê? Numa carteira. Carteira, Dané. Porque carteira não é carteira de pagar. Ah, ok. Obrigado. Carteira de madeira. Carteira. Carteira da sua mão de alma? É. Mas pegou fogo até o final? Pegou fogo até o final. Que da hora, cara. Que da hora. Cara, eu tive um brother que pegou uma borracha com um clips e botou na tomada. Eu já tinha achado o ápice. Já fiz isso. Aí chega um cara e fala. Eu botei fogo na carteira. Eu disparei o alarme de incêndio do Carrefour. Eu também. Eu também. Eu também. Só foda-se o mesmo, tá ligado? Não, não era o mesmo. Eu sou do interior, né, velho? Eu era de Campinas. Mas você morava aqui, caralho. Agora que eu vi que eu não vivi nada. Outra história. Outra história. Eu derrubei o muro inteiro da escola, velho. Que da hora. Berlim. É, é isso aí. Uma vez foram demolir uma ponte e tinha o muro, daqueles muros que, sabe, tem o... Verde Berlim, né? Você tava lá, você tinha 50 anos. Berlim tinha 15, velho. Opa. Mas foram explodir uma ponte. Foram explodir uma ponte e aí o muro tinha aquelas... Sabe aqueles que tem aquelas vigas de cimento no meio e tem as travessas e... Uhum. E aí, todo mundo querendo passar pela porta, não dava tempo de ver pra explodir a ponte. Nós metemos o pé, deu. Pô, no muro foi. É. Você descobre, cara, que muros e cadejados são menos resistentes do que eles são. Exatamente. Você acha que é nem transposível. Eu já abri uma sala quando eu fiz escola. É pra trás, velho. Se não, eu não apareço. Ah, meu Deus. Quando eu fui pra um colégio que era integral, tinha uma sala de cinema. Aí você descobre que fechaduras com... Não, cara. Mano, clipes. Você fala... Caralho, isso é um game de escola. Na quarta série, eu tava estourando o cadejado da escola. Quarta série, eu era um pichote, velho. Um pichote consegue chutar um cadejado até estourar. Cadejado não segura... Não, deve ter os que segura. Mas a maioria não segura. Não segura, cara. Não segura. Cadejado, se você tá assistindo, cadejado... Duas chaves de boca colocadas ao contrário, assim, apertando assim, ó... Ele arrebenta. Abre aqui na manteiga. O Massari se abre no dedo, já viu o seu tamanho? Pra quem não sabe, o Massari tem 2,10. O Massari pisca, o cadejado... Ele abre a sua foto, se caguei. Acho que ele acabou de confessar o toma dele. Eu fiquei pensando... É chato, hein, velho? Também te amo. Eu assisti ontem, Morbius. Vocês já viram? Nossa, eu não vi ainda, eu não vi ainda. Dormi, viado. Vocês já viram, Morbius? Eles dormiram, eu não vi ainda. Cara, filme... Mediano, mediano, mediano. Nota 6? Pra baixo. Não tem nada de ruim, que você fala assim... Mas também é bom. Que bosta. Mas não tem nada. Você vê um Morbius legal, mas você não fala que é ruim, mas você não fala que é bom. Exatamente. É morno. É que assim, sabe o que eu esperava? Pelo menos um Venom, o primeiro. Saca? Eu pensei... É do mesmo. É do mesmo cara, não é? É do mesmo diretor, eu acho. Aí eu falei, cara, e essa é do mesmo... Agora, sabe que filme que eu paguei um pau, um monstro? Sabe o que você não pode fazer? É tomar isso aqui no cinema. Meu amigo... Você é do mesmo, né? Não foi? Mano, eu enxei a cara. Eu peguei e falei, é vampirão, pericute, todo mundo. Ah, mas aí você foi armador, mano. Eu fiz assim. Você nunca deu sobre... Pagou a luz, já. Pagou a luz, você bebeu, velho? Ele na TV Globinho, já. Não, então você viu a série de 2000... De 1993... Ele não era um cara porra louca. O Morbius era um cientista. Não, pera, eu vi o Morbius ser cancelado, porque parece... Corrige-me aí, gente, joga no comentário, que parece que o Morbius foi proibido uma época. Não sei se rolou uma treta com o Branstoff, cada quatro, e ele foi cancelado. E depois o Tali conseguiu ele de volta. Gente, comenta aí se eu tô falando besteira ou não. Eu não sei disso aí. O Morbius, ele não foi publicado por um tempo, e depois ele voltou. Não duvido. É, bem novo. Mas também não sei. Mas eu acho um dos melhores vilões aí. É que você sabe que gente famosa... Eu não vejo ele como vilão. Gente famosa... Eu gosto dele e do Craig, mas eu gosto só de vilão bosta. Mas ó, mas gente famosa caga e anda pra esse bagulho diretor atoral. A gente fica sabendo, nossa, o Fofo aqui é muito plano B, assim. Tá verdadeirado. É, mas a gente fica sabendo, assim, porque o pessoal não pagou o direito atoral, caralho. Tem muito isso aí. O caso mais famoso, vocês estão ligados, que vão refilmar... Eu sei que você ia falar um negócio rapidinho. Mas vão refilmar Nosferatu. Que legal, velho! Que legal! Esse eu tô... Tô modelando Nosferatu, hein? Robert Eggers, o cara que fez The North Man. Usei, tô falando. Calma, respira. The North Man com a bruxa. Calma. William Dafoe. William Dafoe vai ser o Nosferatu. William Dafoe. Ele vai ser o Nosferatu. William Dafoe. Peraí, que é o único cara que tem o mesmo nome que eu. William Dafoe. Ele é com ele de uma cara, você tem o Nosferatu. Caralho, obrigado, viu? Tamo junto, viu? E com a Anya Taylor-Joy, que é a Zoiudona, que fez o Gambito da Rainha. Pipita da Rainha. Sei, sei. Ela também tá com a bruxa. Ela é a principal da bruxa. Pra mim, vendeu. Vamos fazer remédio do Nosferatu. Tá vendido. Vai ser o William Dafoe. Vai fazer Nosferatu. Peraí, como? William, né? William. Mas vocês estão ligados, o que que é o... Vocês sabem do que se trata o Nosferatu? O Nosferatu é Drácula de Bram Stoker. É a mesma coisa. Só que foi o primeiro cancelamento de roteiro da história. Porque não tinha direito autoral, né? Não tinha direito autoral. O Dr. Brian Stoker. Eu não sei se ele tava vivo ou não. Ou as familiares dele lá falaram. Não, não, não. Não vai estar autorizado. Eu sei que o Nosferatu, ele era pra ser uma adaptação fiel ao livro. Citando os mesmos nomes. E não foi autorizado. Que louco, velho. E aí o Nosferatu, ele lançou, virou um crássico dos crássicos. Só que foi o primeiro crássico. Nosferatu é foda, velho. A gente fez um filme bonitão, fizeram um filme. É o clássico do crássico. O poderoso chifão, crássico. Laranja mecânica, crássico. Aí você vê Batman, clássico. Clássico. Entendeu? Você entendeu, né? Entra junto com o Bruzinho e o Erco-Iro, né? É, é o Erco-Iro. É um charrasse. Aí você pega lá, Aquila Corossal é crássico. É crássico. Aquila Corossal é clássico. Aquila Corossal é o melhor diretor que existiu. Mas o porquê que o Nosferatu, ele foi lançado, na verdade, ele lançou, ficou um tempo no cinema. E eu não sei se, eu não lembro quem que tava vivo da família do Branstor. Que eu sei que os caras cancelaram na hora, assim. Falou, esse roteiro aqui não foi aprovado, a porra toda tal. Porque tá exatamente o mesmo nome. O que que eles fizeram? Eles adaptaram, trocaram todos os nomes. O Drácula virou Nosferatu. Nosferatu e o Ken Reavers, lá, que virou na adaptação do Gary Oldman, lá, o filme, lá. Eles trocaram os nomes, lá, pra trocaram. Exato. Cara, volta pra casa. Filezão brisado, mas filezão. Cara, é mais legal do que ficar aqui com a gente. É animal, é animal. É mais legal que Matrix. Nossa, cara, desculpa. Matrix. Ah, porque o que você falou, você tava suave. Enfim. Enfim. Aí eu sei que o Nosferatu, ele acabou sendo o primeiro filme e o mais famoso que ele foi. Ele foi, vamos dizer assim, cancelado por uma questão de direitos oral. Até aí que eu não tirei uma porra, o Nosferatu foi lançado o quê? Em 1920? 30? Quando a série nasceu. É 29. Vou até consultar aqui. Deixa eu mandar um WhatsApp pro neto dele. Não, manda pra ele, tá vivo? Tá vivo. Nosferatu, velho. Tá vivo? Não, não é podendo. Não, não é um ator. O Nosferatu. E teve essa... Pera, ele tá vivo? Tô zoando. Não, cara. Nosferatu. O demônio encarnado na forma de vampiro. Ele tá vivo. Oxi. Eu tenho cabelo. Piririm! Ah, tá. Ele tava parecendo um reflexo, cara. 22. 22. 22, velho. Pera, pera. Tem cabelo? Mas, sabe, perdão. Você já tá se tornando. O corpo já começou o pernil, tá? Mas, enfim. 22, o babouro. E agora, é exatamente 100 anos depois. Cara, olha que remake bonito de falar, cara. 100 anos depois vai rolar o remake, tá ligado? Que doido, velho. Eu não sabia. E pelo Eggers, cara, eu respeito muito o Robert Eggers. Esse é o outro. O Robert Eggers é um cara que, assim, vocês estão ligados particularmente que, assim, que até então o meu diretor moderno, predileto, era o Ariesta. Mas eu tô de mal dele. Eu fiz assim com ele. Por quê? Porque ele parou de fazer filme. Ah! Ele lançou o hereditário, paguei pau. Isso aí é drama de fantasma. É drama meu. Ele lançou o Ariesta. Ele lançou o hereditário, paguei pau. É drama, paguei pau. Acabou. Aí eu fiquei... Uma goada. Aí o Eggers lá. Vai! Não! A bruxa! Blau! Farol! Blau! Mano, era na mãozada aí, viu? E quando você faz que ninguém reclama, né? Aí, dale. Aí ele lançou lá. The North Man. Caralho! Que filme filha da puta de bom! Aí ele falou lá. Na próxima, ele não senta. Na próxima, você gostou de North Man? Toma aí, então. Nosferatu. Ah, Nosferatu. Eu tô raipado. Porra! Você fica assim como? Que animal! Eu não sabia, eu não sabia. Eu já tô raipado, não importa o quanto, cara. Mas você me conta, não sei. Eu já fiquei raipado. Porque esse é um filme de viking bem feito. Eu só vi em cima da hora, então o hype durou pouco. Agora eu tô raipado. Eu não vi no North Man. Eu também não. Eu acompanhei, cara. Eu vou pedir a opinião de vocês, que são mais velhas. Não é nem zoeira. O Dan tava falando de, tipo, passa uma data de um filme pra outro. Tron. Tron! Caralho, velho. Tron é animal, velho. Tron. O primeiro é ótimo. O primeiro pro segundo. E o segundo é muito bom, velho. Vai ter remake? O Tron já teve em 2010. Não, eu lembro desse. Não, tem outro. Pera, você não viu, mano, o primeiro? Eu vi o primeiro, o oficial e o remake. Não é um remake, é uma continuação. É continuação. Eu já dou uma duvidada aí. Cara, eles seguiram. Eu achei isso muito foda. Que o tempo que ele teve dentro do jogo. Ele teve lá também. Que doido. Foi o mesmo. Mas, cara, essa é a sagacidade que eu acho confortável pro diretor. Eu acho genial quando os caras fazem isso. Tipo, oh, o personagem envelheceu 20 anos. Por quê? Porque o ator envelheceu 20 anos. O jogo passou 20 anos. Então, só segue, cara. Só segue. Eu acho ótimo. Aí eu fiquei meio pá. Porque eu vi o Tron. O novo de 2010. 2011, sei lá. Falei, caralho. Aí depois que eu terminei o filme, eu falei. Pera, eu tenho um filme antes. Vou ver. Aí eu fui ver que aqueles efeitos... Cara, os efeitos do primeiro Tron eram animais. Na época era fantástico. Mas eu... Eu achei que demorou pra envelhecer. Demorou muito pra envelhecer. Envelheceu bem. Não envelheceu muito mal. Não envelheceu mal. Demorou pra envelhecer. Ele não envelheceu mal, cara. Isso é bizarro. Mas eu que comecei pelo Tron novo... O que você fala, esses pequenos, assim? Oxa, mas que... Tira o copo dele. Na moral... Não tá bem, não. O certo é gritar. Enfim. Mas eu que... Mano, comecei pelo novo. Quando eu fui ver o mais velho... É o que veio antes. Que deu toda a... Tipo, trama pro 2. 2 tem muitas aspas. Fiquei... Efeito especial é bom. Mas considerando a época. Pois é, velho. Pra... Pra época excelente, velho. Pra mim que já tava... Anos à frente. Você já é roubado que você estuda 3D. Já tava aí... Já manchado aí. Olha, eu falo... Não, esse 3D aí eu faço na Unreal bem mais feio, cara. É, mas... Cara, é o negócio aqui é o 82, o primeiro. E era com o Jeff Bridges. É, era, era. Porque é continuação. Mas o de 2000... Mas o Jeff... É, é, porque é continuação. É, a gente falou, cara. Eu tava falando isso aí, eu não vi. Eu não reparei. Eu não sabia que o de 82 era com ele. De novo, de novo. Pera. De novo. Tira o copo dele. Tira o copo dele. Tu tá saudável. Tira a sua vida, então. Agora, falando de remake, falando de remake... Falando de remake, um remake que eu achei fodástico, assim, cara. Mas, assim, que nem vocês falam, fiquei punhetando. Dune. Cara, eu preciso ver a continuação agora. Caralho, velho! Eu vi o primeiro. É animal. É assim, é assim, de você pegar o Star Wars e falar assim... Haters, manda ver aí. Star Wars, pra cá, pouquinho. Aprende. Dá licencinha, dá licencinha aqui, ó. É, aprende aqui, né? Vamos ver isso aqui, ó, que isso aqui é foda. Cara, olha lá, olha lá. Porra, velho! Falando de que... Leu parte do Dune, porque o livro é um tijolo. Mas Star Wars... Pera, Star Wars até, pelo menos, o quarto... Eu não tô falando... Ele era a regra pra efeito especial. Porque é o seguinte... Porque é o seguinte... Não, vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Saiu Star Wars e o primeiro Dune é da mesma época. É. É da mesma época. Então, você olha pra um e pra outro, Star Wars deu uma sova no Dune. Não discordo. Na época, sim. Inclusive, a parte de... Não só a parte de FX, mas a parte de Storytelling. Cara, direção do Star Wars não tem comparação à qualidade em relação... O Dune... O primeiro Dune... Filmes. Tá ligado? O primeiro Dune que eu assisti, velho... Eu olhei e falei assim... Puta que pariu, cara. Tem tanta coisa que eu não entendi desse filme. Tem que rever pra entender que não sei o quê. O segundo... O remake dele... Os caras tiveram um bom senso... É. De dar ambientação pra quem não tava no hype do filme, entendeu? Cara, o Dune... Eu não sei pra quem pegou pra ler, tentar ler o negócio. Cara, é um tijolo essa merda, velho. Eu desisti no meio. Ele tem muito plot político. Sim. Ele tem muito rolê, cara. Extremamente. E o primeiro filme, ele pega tudo e joga no ralo. Foda-se. Não é? O segundo, ele tenta bravamente. E ele passa a parte. Eu só fiquei pra dar uma avaliação real disso aí quando sai a segunda metade. Pra eu ver se eles conseguem manter. Se manter... Não, a primeira metade que é essa que saiu agora, velho, é de tirar o chapéu. Direção. Som, velho. O som é animal, velho. É que ele tem uma fórmula que não é mainstream hoje. Ele é cult, né? É, ele fica chamado de cult. Ele fica como Massari. Cult. 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 Como passar a mão na barriga do Will, é cult, cult. Mas enfim, ele é um filme lerdo. Ele é um filme lerdo. Ele é um filme devagar. Tem três horas de filme, porra. Ele escorre o filme. Ele é um filme como? Massari. Não é lerdo, é Massari. Não, não foi boa. Ah, foi sim pra caralho. Não, se esforça mais. Dá pra ofender com melhor qualidade. Dá pra ofender melhor. Mas se eu ofender melhor, ele chora. Ah, não tem graça. Mas enfim, ele é um filme lerdão. E o livro é lerdo. Então, eu acho que ele traduziu bem. Só que ele foge a formulazinha moderna de... Saca? Pico, desce embaixo, jornadinha do herói. Chega no clímax de novo. Exatamente. E aí, por um lado, é um filme que... Como filme, sozinho, isolado. Eu acho ele ok. Como obra, eu acho animal, tá ligado? Mas eu só vou avaliar mesmo quando sair a segunda metade. Se eles mantiverem essa qualidade, e no geral vai formar o arco... Porque o livro tem esse arco, jornada do herói também. Só que ele é tipo na porra do livro inteiro. Aí pode ser animal. Então, eu estou aguardando minha avaliação pra fazer se eu amo, ou se eu acho ok esse filme, ou série, quando sair a segunda metade. É, essa primeira etapa, cara, eu tirei o chapéu como direção, como roteiro, como fotografia, cara. É magnífica. Fotografia é ótima. É animal, velho. Som animal. Então, tirei o chapéu e espero ansiosamente pela continuação aí, a segunda parte. Também. Agora, essa semana a gente teve uma notícia trágica, não sei se vocês viram, mas morreu o Vangelis. O cara do Carruagens de Fogo, do áudio da trilha. Ah, o Vangelis, ele fez 1480. Ele fez Blade Runner, Carruagens de Fogo, ele fez uma caralhada, velho, uma caralhada. Ele fez aquele do Descoberta de América. Puta que pariu. Esse cara morreu, velho. Há umas duas semanas atrás, a minha trilha do dia trabalhando foi Vangelis. É animal. Vangelis, eu tenho várias vezes na dele, cara. É animal. E o cara morreu essa semana, Vangelis. Valeu. Obrigado. Ele não vai te responder, não. Bateu a bad agora, porque eu nem sabia disso. Ele morreu mesmo. Ai, cara. 79 anos. É? É. 1492. A conquista do paraíso. Respira. Sim. Caralho, que filme. Respira. E lari, lari, lari. E ei. Oh, oh, oh. Continua falando que Star Wars, os primeiros, você falou, senta pra cá e aí o Duna, ele vai ensinar mais efeito especial, enfim. Não, não é isso, cara. O Dune, ele fez o que o Star Wars devia ter feito. O Dune fez o que o Star Wars devia ter feito. Que era uma... Ai, ele não fez isso. Eu vou ficar erento, cara. Eu vou ver isso. Vira o Marzia, vai. Eu vou terminar. É que só tinha dois aqui. Enfim, Dune é maior do que Star Wars, foda-se quem é hater, ok? Sempre foi, continua na cena. Eu não duvido, só quero saber, é argumento. Porque eu não vi o... Cina fotografia. Cina fotografia é uma coisa que eles ganham, de verdade. Mas Lucas Filmes, eu acho que nunca focou muito em fotografia, hein, cara? Cara, Lucas Filmes juntou com o Campbell pra inventar a formulazinha de fazer filme. Com o Campbell. Exato, não é doer. Sim, mas filme, é uma fotografia. Agora, o Dune, ele não segue essa... Ele tenta seguir a do livro. Porque tem um livro, o Star Wars não tem um livro. O Dune é muito cult, meu irmão. Então, ele acaba ficando lerdo. Ele é muito... Se você tiver o saco... Ah, vai dar o cu, para de trair os caras, velho. Nossa, eu tenho violência. Não, se você tiver o saco de sentar e entender que ele não é um filme blockbuster, ele é um filme muito melhor. Porque ele, primeiro, conta uma história melhor. Não porque a história em si é melhor, mas ele conta melhor o rolê. Entendi. E ele passa isso em todas as mídias que ele tem. Ele passa na iluminação, ele passa no áudio, ele passa na fotografia, saca? Enquanto o Star Wars tá mais preocupado em passar o arco geral correndo... Então, para ser sincero, eu sou fãzinho de Star Wars, mas eu nunca senti muito essa treta de filme. É que nem o que eu estava falando de Batman. Lembra o que eu falo de Batman? Batman é um bom filme. A adaptação, eu não sei nem dizer se é boa, porque eu não sou fã o suficiente. Sim, sim, sim. Tem um papo para a gente não entrar hoje, mas Star Wars é um dos primeiros da academia de cinema, onde tinha uma faculdade... É um papo para ler hoje, mas com a próxima. Exatamente, porque isso é grande. Mas antes, tinham filmes antes... Eu não ponho para te calar, não. Tinha filmes antes que não tinham escolinha. Então, todos eram independentes em termos de fórmula. Aí surgiu a academia, os caras começaram a ensinar um jeito de fazer filme, que é bom pra caralho, não vou dizer que não, mas a Star Wars pegou essa primeira onda, saca? Então... Cara, o Star Wars eu tenho um mixer... Desculpa. Não, o que eu só ia colocar é o seguinte, se a gente comparar o Star Wars, a primeira fase do Star Wars, que são os últimos filmes da série, a primeira fase do Star Wars, os filmes antigos do Star Wars, eles são melhores do que o Dune da época, no sentido de storytelling, no sentido de filme como um todo, iluminação, um efeito especial, eles são melhores. Tanto que eles se tornaram referência pra academia, que é o que o Sato tá falando. Aí flipou, gente. Agora, o que foi o choque é se comparar o Dune novo... Não, é desleal. Do Denis... 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 Denis Deville? Denis... Não sei. Eu não vou saber. É, é... Pesquisem aí. Mas esse Dune novo versus o Star Wars nova geração é, assim, incomparável o quanto um é pra massa, no sentido de, vamos todo mundo consumir rápido e, uhul, Star Wars! E o outro, um filme filé. Um é cinema e o outro é série. Um é cinema arte e o outro é... É blockbuster, cara. Pra mim, você entrou no risco. E o outro é beleza. Não tem problema nenhum. Então, você, pra mim, você entrou no risco que, assim, quando você compara a mesma saga em fase diferente, e eu tenho... E eu tenho um mix de feeling com isso... Tô com um galo aí. Mas tem mais um, daqui a pouco ele apita. Eu tenho um mix de feeling quando fala desse assunto, quando é, tipo, você fala assim, que nem Star Wars antigo, pra mim tem um... Não é nem roteiro, esquece o roteiro, porque eu tô falando aqui. É storytelling. Você tem roteiro, assim, do nível... Eu vou pra cá e vou pra cá. Nesse nível de facilidade. É nesse nível de imbecilidade. E Star Wars, às vezes, é isso. Saca? Você pega lá qualquer... Qualquer saga Star Wars, não tem um roteiro... Mas ninguém tá entrando em roteiro. Porque se for roteiro, nenhum deles salva. Quando começou, 70 pra 80, foi a saga do Star Wars. 4, 5 e 6. Certo? Sim, sim. Tem um storytelling, tem um nível de efeito especial. Saga 1, 2 e 3. Foi 99 até 2010, mais ou menos. Aí começou a separar o mar de fãs, tá ligado? E eu fiquei na primeira leva de 4, 5 e 6, que era 70, 80. Sou velho. É, me zoou. É, velho. Assiste a saga do Clone Wars pra você entender o resto. Que é foda. Eu levei uma ordem pra entender isso aí. Clone Wars e o desenho. É, é isso mesmo. Eu tô achando com a Pri até a Clone Wars, que é pra... Não é nem pra entender. Você parar e ser velho. É pra, porra, entender. Porque eu comecei a entender que 1, 2 e 3 foi a primeira saga que começou a esconstruir o universo Star Wars, tá ligado? Rapidinho, só pra completar o que a gente tá falando do Duna. É a porra da maneira como você conta. É. Independente de qual que você gosta, percebe que o storytelling muda. Sim. O modo como você contava 4, 5 e 6, ele fez 1, 2 e 3. Como eu diria Hitchcock e Chaplin, isso é cinema. Exato. Então, mas rapidão, mas você pegou que eu... Não sei se você assistiu Boba Fett e Mandalorian. Assisti. É chupinhado do 4, 5 e 6. Sim, sim. É a mesma direção. Sim, sim. Fato igualzinho, velho. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Você não tem no Star Wars, de novo, comparando filme, série, o Star Wars velha, vamos separar do velha com o novo, o velha versus o Dune novo, o Dune velho, beleza, Star Wars, em todos os aspectos, eu não vejo um aspecto que o Star Wars perca pro Dune antigo. Não entendi. Referência. Agora, pro novo, é um filme que você fica babando, esperando o próximo take. Você fala assim, porra, o que que vai vir? Cara, o que que esse barulho é agudo? Porque você pega, mas o Star Wars Mandalorian, ele tem uma dinâmica muito boa. Mas você leu. Conversa paralela e podcast não dá. O Star Wars Mandalorian, ele tem uma dinâmica muito boa de contar a história. Ele amarra você pela maneira como ele faz o storytelling. Agora, o Dune, amarra você, você tá assim, vendo uma cena que ela tá toda escura, você tem um pontinho de luz, assim, é um quadro, cara, da Renascença, aquela porra. Você tem um pontinho de luz ali e você tem aquele barulho agudo no fundo. Eu entendi. Eu entendi. Você fala assim, caralho, o que que vai acontecer agora? Eu entendi. E você vai se afundando, assim. Mas sabe o que é a diferença lítida? É outra pegada. Eu não achei Dune, hein, cara? Eu vou pelos comentários. Dune, não tenho comprometimento que a desgraça da saga Star Wars tem. que Star Wars tem um monte de ter tudo, né, de filha da puta, que adora essa porra. Ah, sim. É claro. Que tem que seguir um protocolo. Eu fiquei imaginando o diretor. Meu Deus, eu tô com medo de dirigir essa cena. É claro. Eu tô com medo de dirigir essa cena porque tem um monte de fã do Star Wars vendo essa porra. Eu fico imaginando o fã do Star Wars assim, saca? E por isso que eu aplaudo de pé. Sabe por que rola isso? Porque Star Wars não tem uma obra fonte. É baseado na fantasia do fã. Então, mas é que tá. Pra mim, o que eu aplaudo de pé é Boba Fett e Mandalorian, porque foi escrito por fã. É a primeira vez na história do cinema que eu vi um cara que criou a parada. Imagina, eu criei. Ah, uma masterpiece. Reza a lenda que George Lucas escreveu 17 fucking episódios, cabulando com aula. E o cara criou um filhote. O cara passou depois de velho. Ele cansou de dirigir a porra da saga que você tá lá e falou, cansei. Você não quer olhar pra mim? Só que ele não passou pra qualquer fã. Ele não passou pra qualquer imbecil. Ele passou pra um cara que ele treinou, que é o David Filoni, com o Favreau. E cara, que atitude foda. Eu nunca vi isso nas vidas. Saca. Show. Obrigado, Favu. Você fez um favor. Fez um favor, cara. E foi muito foda. Mandalorian foi foda. Fechar a conta aqui. Que favu no canal. Ó, soa pela tenta, até. Ó, isso aqui, esses aplausos, foi de fã velho de Star Wars. É, mas lógico que é. Cara, que fã novo, quer que se foda. Bora encerrar, então. Então, eu ia encerrar com o que eu ia pedir fazer uma pergunta polêmica. Jaja Binks é o grande vilão do Star Wars? Isso fica por uma parte doida. Tem uma teoria que o Jaja Binks é o grande cifre. Que desvaneciosa. ASMR aí. Bom, pra quem quer ver a parte doida, esse pro outro, por favor. Deixa nos comentários. Jaja Binks é o verdadeiro vilão? Deixa o vilão. Deixa nos comentários, por favor. Deixa aí, aproveita, segue nós aqui, ó. E aproveita e comenta se você quer uma parte doida desse piloto, que é o nosso Rikerscast. Ia ser brabo. Beleza? Pra quem acompanha nós nas nossas redes sociais, não é onde a gente lança as nossas primeiras notícias. Beleza? É isso, gente. A gente vai encerrando por aqui, gente. Manda um abraço. Beijo. Amém. Valeu! Valeu!